O deputado federal é Roberto Euridio Bonito. Isso por entender, eu entendo assim, descumprida por uma das formações estabelecidas pelo Tribunal de Região Eleitoral da Navaoa, para suspensão condicionar o processo, que, como sendo, deu acusado como pode ser marcialmente a organização eleitoral para informar e justificar as suas atividades. O deputado federal é o deputado federal, e o deputado federal é o deputado federal. O deputado federal é o deputado federal, e o deputado federal é o deputado federal. A. Se considera o contrato, o circe processual, B. Desentrando em queiro de policial, a não oferecimento e o recebo de anúncio, sempre a juízo do período anterior. O deputado federal é o deputado federal, e ainda considera suspenso o cumprimento do circe processual, depois da informação da República do deputado federal, e é justificadas, a partir de então, as ausências comunicadas ao juízo eleitoral. e, simplesmente, aoditado já sobrevista dos atos de procurado em a região da República, ele está notificado pelo despedido do recurso. de que, no estudo do parágrafo 5º do artigo 89 da norma de 1999, de 1995, expirado o prazo da suspensão do processo sem revelação de benefício, o jogador declarará atestida a probabilidade da pretensão punitiva estatal. Muito bem. Então, como é sabido, o Instituto da Supensão de Condicionamento do Processo, que é importante uma medida de penalizar o livro, estabelecida por motivos de política criminal, com o objetivo de possibilitar em casos previamente especificados que o processo não chegue a se iniciar. Escreve em seguida a obra de professor Luiz Cláudio Gomes, a obra de suspensão condicional do processo. É não, é por situação do treinário do Instituto. A mão do artigo 89 da norma de 1999, de 1995. Descobre, então, sobre as caixas de revelação da suspensão condicionada do processo, classificadas em caixas obrigatórias, facultativas, etc. Se o presidente, nem concreta a situação dos autos, o tribunal de memória autora da Bahia, em 2008 e 2005, recebeu denúncia contra o acusado e possui as outras pelo cometimento do decreto descrito no artigo 299 do Código Eleitoral, captação ilícita de votos, combinadamente com o artigo 99 do Código Penal. Ainda, o tribunal deferiu a todos a suspensão condicional do processo pelo período de prova de dois anos, mediante o cumprimento das seguintes condições. A. Proibição de manter contato pessoal com os eleitores da meninagem do acordo. B. Proibição de ser ausentado do município de GQS em autorização do juízo eleitoral. C. Comparecimento mensal ao juízo para informar e justificar suas atividades. Período de prova que se iniciou em 26 de junho de 2006 por força de compromisso assumido a registrar no termo lavrado e a audiência admonitória. A. Proibição de registrar as informações prestadas ao juízo eleitoral, à tribunal regional eleitoral da Bahia, a. Proibição de cumprimento das condições impostas. Por acusamento à manifestação do Ministério Público e atento ao quadro factual, entendendo a decisão agravada que o acusado descumpriva, já no segundo mês, já no segundo mês do período de prova, a condição estabelecida de comparecimento mensal ao juízo eleitoral para informar e justificar suas atividades. Isso porque o acusado deixou de comparecer a referida juízo por diversos meses entre os anos de 2006 e 2007 e que as justificativas por ele apresentadas não procediam, dado que as ausências injustificadas se deram antes mesmo de sua posse no cargo eletivo, somente ocorrido em 1º de 2º de 2007. Presente a esponera na jurídica factual, tendo que o inconformismo do agravante não merece acolhida, a começar pela consideração de que a jurisprudência desta casa é firme no sentido de que o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado, mesmo após o período de prova, desde que motivado por fatos recorridos até o término desse período. Isso porque, numa interpretação do artigo 89, parágrafo 4º da lei, leva à conclusão de que não há hora, se aquilo juízo descida após o final do período de prova, incito os precedentes. Simplesmente, o discurso sobre uma importante função conferida ao julgador e se apesar da gravidade diretora falta no cumprimento das condições fixadas diante da conduta do acusado frente ao benefício. Analisa a conduta do acusado e o julgado amistado como pontuado o acusado não soube se valer do favor legal que lhe foi conferido, não demonstrando necessário comprometimento com a situação de suspensão condicional do processo. O infeliz, quando o senti, encarou, não nos caibou, a justiça criminal do Estado. Deixou o acusado de cumprir uma das condições com a qual se comprometeu respeitando o comparecimento mensal a juízo, no caso de juízo eleitoral, para informar e justificar suas atividades. Eu cito o clínico da obra de juízo especial, símbolos e criminosos, que são condicional do processo, embora outra conjunta, uma criatura devido a Martins e Luiz Fux, o nosso remunerado ministro, na qual se realça a importância do comparecimento ao juízo quando condição, a suspensão do processo, por revelar o número do acusado quanto ao comprometo da medida. O ministro Luiz Fux é bem fático, nesse particular. Bom, eu prossigo e digo que, para o ânimo de cumprir as condições do processo, tal disposição, ao ânimo, não revelou o acusado. Em específico, rapidamente, senhor ministro, senhor presidente, dos 24 meses do período de prova, verificou-se no novo comparecimento do acusado a juízo em nove deles, março, abril, março e setembro de 2006, julho, agosto, setembro e outubro, novembro de 2007. Tris que o comparecimento constitui condição distinta daquelas alusivas à justificação de viagem, à justificação de viagem. O método se considera o seguinte, o segundo outro um laser de ausência comprando o período em que o acusado se encontrava deprimado como deputado federal nos cinco últimos meses e, portanto, sujeito à jurisdição do Supremo para fiscalização e controle das condições fixadas no ato de situação do processo. Mas não podia ele deixar de comparecer por deprimimento de requerimento de determinação judicial. Ele não foi liberado na decisão judicial. Por possível que o requerimento apresentado ao término do período de prova quando já descumprido a condição de comparecimento por diversos meses, não constituindo razão suficiente das ausências anteriores, aproveitaria somente o mês de novembro de 2007. Por outro erro, Sr. Presidente, considero justificar o não comparecimento ao período no mês de setembro de 2006, na medida de precedentes firmado no inquérito de mil e quatro milhões gerais da relatoria do ministro marcar o ano. E supondo que o acusado estava em campanha eleitoral para que as condições estabelecidas não constituíssem, disse o ministro de Marcorão, liberdade, limitação à sua liberdade de ir e de vir que vuesse a penalizar. E isto foi, portanto, considerando esse ausência. Não afasta a legada falta de prévio contraditório, mas tem uma assistência pela revelação do benefício, nesse único acusado teve em vista efetiva dos atos antes da decisão ocorrida e que a manifestação do inconformismo por meio do presente recurso por si mesmo afasta a eventual premiso que afinal não foi demonstrado. Eu transcrevo também o denunciado da manifestação do Ministério da República. A juízo que não é possível com esse negócio de mais questões suscitadas não é peça a recusão do governo que é do policial conduzido por autoridade competente não dá recebimento da denúncia recebida do tribunal competente porque não foram versadas na decisão gravada. Então, eu estou levando provando a gravagem mental, mas, senhor presidente, eu tenho tomado ciência de que está se tornando razoavelmente comum nos juízos de primeira instância a devolução do prazo para que o beneficiário do Sussi tenha uma segunda oportunidade de cumprir as mesmas condições. Então, agora, fica um precedente do ministro Joaquim Barbosa que necessitou democrática também nesse sentido. Eu estou aberto para uma discussão sobre essa informação do relator, a revogação do correio de provocação do titular da assentação penal. Perfeito. Após essa provocação, o beneficiário teve vista e, claro, eu estou alegando que ele não teria transmiso. a não ver, presidente, a não ver, como havia uma situação jurídica constituída, a modificação dependeria da avição do blog. Então, eu acompanho o ministro relator antes de pronto. Agora, presidente, tenho dúvidas quanto a oportunidade da revogação. Por que tenho dúvidas? porque a revogação vinha a balha e o do prazo assinado que seria o prazo de prova já estava esgotável. Se nós formos ao artigo 89 da lei de 1999, nós vamos ver que em três oportunidades elas é a revogação no curso do prazo. Neste ano, parágrafo C do artigo 89, a suspensão será revogada se no curso do prazo o beneficiário vier a ser processado por outro clube ou não efetuasse o motivo justificado a reparação do dono. Outra referência, parágrafo 4º, a suspensão poderá ser revogada se o autorizado vier a ser processado no curso do prazo por contravencer a descumprir quaisquer entre a condição imposta. ele descumpriu realmente uma condição imposta segundo a comparecidão da reação. É, o autorizado é o autorizado do senhor deputado federal, isso é importante que o comparecidão ao juiz de orde. Mas acontece que a própria lei afirma a oportunidade para a revogação. Revolando, portanto, que expirado o prazo, já não se pode implementar essa mesma revogação. O parágrafo não é 4º, não é categórico. A suspensão poderá ser revogada se acusar de voar a ser processado por custo do prazo, por contravenção, ou, por aí, a pláusula no custo do prazo tem que ser considerada, descumprir qualquer outra consciência imposta. E, a mais, no parágrafo 5º, é uma regra categórica de que expirado o prazo sem revogação forma a hipótese. Inspirado o prazo sem revogação, o juiz depredará a extinta por unidade. Ou seja, não se volta ao campo assinado em lei para implementar-se a revogação ou formalizar-se esse ato. Por isso, que eu vou pedir o ministro relator para o povo agravo e não acertar que não havia mais o valor se revogar se revogar na suspensão e a verdade já ser feita pois já tinha esse grado de prazo a cidade. Não é feita a senhora gerar o juiz e 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 o juiz devido ao respeito é de que transcorrido o prazo sem causa desavogação aí isso vai ter uma solução mas a gente é um caio de uma razão no caso eu não tenho um problema que nós chegamos a enfrentar no plenário para a situação incoherente com o que eu vi o problema é o problema é o problema o problema é é é o problema é o problema o problema é o problema é o problema o ministro César Peluso então como a fala você já tem o problema o problema foi o problema que foi eu admitiria eu admitiria a revogação sem iniciar o procedimento da revogação antes de expirado o prazo mas depois expirado eu penso que incide enorme por isso eu penso ver o novo ator e também a maioria que se formará para provir o agravo como todos o agravo agora suscitei essa questão do que já se forma na segunda época se conseguiria agora como a deputada federal cumpriria as mesmas condições aqui em Brasília sobre a nossa situação o procedimento da cidade do estado o procedimento o procedimento aqui eu digo o procedimento no nosso caso que ante a origem do procedimento essa colocação é irresistível nós vamos como é isso diz a rosa é o ministro aqui já concedeu nessa linha eu não sou aberto essa possibilidade eu não sou verdadeiro a mesma essa possibilidade sempre sempre isso agora retomar ação penal como diz o ministro Marcorelli daria a ele essa segunda chance para cumprir essa condição aqui em Brasília já que ele por exemplo me ficou lá porque estava aqui eu não tenho ideia de ser que foi essa a gente que foi essa eu não tenho nada e a consequência é grave de na verdade baratear baratear a incertância das condições de suspensão eu não tenho muito mas eu não compreendo que devia ter a chique da chique eu não tenho eu sou muito pra o governo talvez seja o governo mesmo no maior brilho se você não tem as jurisprudências não dá a segunda chance você não tem essa mesma razão então vamos se dar nesse movimento não é? o pacote de escravão o pacote de escravão então melhor pergunta depois tem que ver com isso não é o problema e como ele já se assim não é? não é?